Tem gente que fala que polícia é mulherengo, né? Toda polícia é mulherengo, e depois tem polícia que acha ruim. Olha o que algum polícia amigo meu falou pra mim. Que tem que ter três esqueminhas. Fora a esposa tem que ter três, um em cada lugar, ele falou pra mim. Eu falei, mas você faz isso? Ele falou, eu faço, subi. Tem três esqueminhas fora de casa. Você não gosta de mulher não? Ele perguntou pra mim. Eu falei, gosto muito. Eu falei, você pode gostar igual eu, mas mais do que eu, você não gosta. Eu falei pra ele, só que eu gosto da minha. Então assim, depois tem coisas que são inexplicáveis que acontecem. Porque a Bíblia vai dizer que só quem quer se arruinar que faz isso, né? Então assim, eu não sou santo. Vou falar pra você, que eu sempre prestei, não. Eu fui do mundão aí. Mas quando a gente conhece Cristo, a gente tem que abandonar. Essas condutas, Deus perdoa. Mas o que que vira? Se o cara continua fazendo isso, ele é um quê? Ele é ímpio daí. Fala, meu querido. Eu sou o delegado. Aparece aqui o nosso vídeo, pode? Isso que é policial, hein? Aí, ó. Aí, ó. Já pega pra prender já. Um abraço, tá? Você é meu seguidor? Sou de lá, ué. Eu quero ir lá. E o Luiz Alves, tá lá o Luiz Alves? Aí, ó. Tá. Ah, essa que tá lá. Eu peguei já, eu peguei. Ah, já te dei? É, lembra, não vai lá. Lembra, lembra, é verdade. E o Luiz Alves, tá lá? Tá lá. Vou também pra ele. Ah, é? É, ó. Presidente, né? Pra vereador, né? Vereador. Mas também vai, vai. Eu vou também, dá uma mão pra mim. Morou. Vai com Deus, tá? Falou, policial. Valeu. Então a gente abandona as práticas, né? Antigas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Acho que eu não falei o nome do meu amigo, não, não, não. Falei não, falei não. Nem devo, né?